A gente está na ExpoMeet, em Embi, é a maior feira de proteínas animais e vegetais. E o Sebrae veio com um stand trazendo 10 empresários para expor e comercializar seus produtos, acessar mercados e melhorar a competitividade dos seus negócios. A ideia dos expositores aqui no espaço é trazer proteínas alternativas, diferentes só do mercado tradicional de carnes, né? É uma coisa de proteína, proteína animal e proteína vegetal. O nosso foco agora são os cogumelos processados. Nós fazemos patê, antepastos, hambúrguer de cogumelos, que leva o nome hambúrguer porque não tem outro nome para dar. Não que a gente queira que ele pareça, Caio, porque ele não parece, e é cogumelo mesmo. Não tem como reparar que logo atrás de mim tem uma suculenta carne, mas também a gente está trazendo aqui junto no stand do Sebrae o futuro de novas oportunidades no negócio em proteína, que é a proteína de inseto. Chega até 58% de proteína. Por mais que ele seja hoje no Brasil exclusivo para alimentação animal, é um alimento que no futuro também vai estar na mesa dos seres humanos, que estará no prato aí do brasileiro. Nós somos uma empresa artesanal, uma empresa pequena, cultivamos o nosso experimento até o processamento. E o Sebrae foi de grande importância, principalmente para nós, que somos produtores pequenos, até acesso a uma feira de grande corte. Além disso, a gente tem a nossa parte de palestras que a gente trouxe aí, o time Sebrae. Hoje o empresário que nos visita aqui na Excomit, ele tem a oportunidade de estar participando de projetos de segmento, está recebendo uma visita de agente local de inovação na sua empresa. E além do mais, ele pode ter acesso a um conteúdo exclusivo que é a Soli do Futuro, material disponibilizado com vitrine Sebrae. E até agora, toda vez que a gente precisa inovar, até mesmo criar, criar produtos, sempre que eu preciso, eu procuro o Sebrae. Legenda Adriana Zanotto Mantra Legenda Adriana Zanotto